Fala, galera! Eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual o tempo máximo que o empregado pode atrasar para chegar em seu trabalho sem que isso seja descontado do seu salário. Mas antes, eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Primeiramente, vamos ao que diz a lei. O parágrafo 1º do artigo 58 da CLT estabelece que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos observando o limite máximo de 10 minutos. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo. Imaginem que um empregado inicia sua jornada de trabalho às 8 horas. A empresa é obrigada a tolerar esse empregado chegar até às 8h05 sem descontar seu salário. E se nesse mesmo dia esse empregado sair para almoçar e no retorno do almoço ele atrasar mais 5 minutos a empresa também é obrigada a tolerar esse atraso. Então, os 5 minutos iniciais mais 5 minutos na volta do intervalo totalizando os 10 minutos que estão estipulados na lei. Mas atenção! Se esse empregado chegar às 8h10, será descontado não 5 minutos mas sim os 10 minutos, ou seja, o atraso integralmente. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos para não abusar desse direito porque se o empregado atrasar repetidas vezes com determinada frequência a empresa poderá aplicar advertências nesse empregado e até demiti-lo por justa causa. Então, muita atenção! Galera, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!